O que é a Bancada Litoral? O que é a Bancada Litoral? Vamos começar pela Primeira Liga? Vamos começar pela Primeira Liga. Até porque está aí mais uma jornada à porta e os grandes continuam a facilitar. Lado a lado, ombro a ombro, agora que o Porto perdeu pontos nas aves e permitiu a aproximação do Benfica, como toda a gente sabe, ganhou em Vila do Conte. Com maior ou menor dificuldade, ganhou. O importante, nesta altura, são mais os resultados. É o amelhar dos pontos. É, e os pontos, do que as exibições, não se sabe para quem, será naturalmente para a televisão, porque não há público. Portanto, isto será uma luta, como já dissemos, até ao fim, com jogos passo a passo, com a ponta final a ser determinante ou não. Então, a última jornada, com aqueles dois jogos escaldantes de um Benfica Sporting e de um Praga Porto, portanto, tudo isso poderá definir ou não esta questão do título. Mas até lá, ambos têm perdido pontos, onde menos espera, o Porto nas aves, não se compreende muito bem, mas pronto, isso são coisas que acontecem, não deviam... O Benfica em casa com o Tondela, também não se compreende muito bem. O Benfica também, claro, também não se compreendia muito bem, não se compreende... Mas olha, é futebol... Mas isso faz parte do jogo, faz parte do futebol, tudo isto é muito estranho, por vezes, quando lhe demos para uma equipa de futebol, que até estavam a jogar bem, que até sabem jogar melhor do que aquilo que não lhes mostram, mas que de um momento para o outro, todos nós conhecemos todos esses reflexos, portanto, isto num campeonato que, como eu disse, faltam sete jornadas, com o Porto e o Benfica lado a lado, com o Benfica por cima nesta altura, mas na última jornada, se ambos terminarem empatados, será o Porto o campeão, se terminarem empatados. Amanhã temos os dois a jogarem um dos jogos a escaldante para uma noite de São João, em que não há São João. É, não, a noite é de São João, agora não há a festa. Exatamente. É, não há a festa. Ou esperemos que não haja, porque senão isto pode contaminar... Pode escambar. É, pode escambar e não convém, não convém, de facto, voltar para trás. O Benfica joga primeiro, recebe o Santa Clara, o Porto recebe o Boa Vista, dois empates interessantes, que são sempre seguidos com maior emoção e interesse por parte de quem gosta de ver os dois da frente. Naturalmente que o Porto não pode perder pontos, então se já tem o Benfica com a mesma igualdade pontual, o Benfica terá sempre que ganhar, tal como o Porto, não é? Isto é mesmo assim, porque se um empatar e o outro empatar, as coisas continuam na mesma. O problema é quando um ganha e o outro perde. A distância de três pontos a faltarem estas jornadas todas, começa a ser determinante, porque depois, enfim, cada pontinho... Vai fazer falta. Faz naturalmente falta. Portanto, temos campeonato a decorrer, depois da paragem que houve no sábado, começou ontem, com essa vitória do Gil Vicente, sobre o já condenado, mais do que condenado, o Desportivo das Abos, e naturalmente hoje continua com o Porto Imonense Marítimo, e amanhã, então, na noite de São João, a conter-se o que acontecer, quem tiver que comemorar, quem tiver que comemorar, que comemore em casa, portanto, que não venha para a rua, porque a vigilância vai ser tremenda, estou a falar de caso de Porto, Braga, Vila Picondo, portanto, onde se vivia a noite mais a sério do São João. Muito bem, vamos falar-vos agora também da Liga dos Campeões, a Champions League vem para Portugal, são a Final Eight, digamos assim, que vem para Portugal, e João, muito importante, mas muito cuidado a ter, isso já sabemos, mas que é importante para o futebol português, digamos que esta escolha de Portugal, e lembramos que a Alemanha e a Espanha estavam na corrida, a Alemanha ficou com a Liga Europa, e Portugal fica mesmo com a Liga dos Campeões. É, a Alemanha ficou com a Liga Europa, de 10 a 24 de Agosto. A Espanha fica com a Liga dos Campeões feminina, afinal, e nós ficamos com a Liga dos Campeões... Masculina. Masculina, a principal, não é? É, claro. Relativamente à Liga dos Campeões aqui, há quem condene, há quem aplauda, há de tudo, temos de tudo para todos os fregueses nesta questão da decisão da UEFA. A UEFA, enfim, passeou-se no nosso país e na nossa situação em termos de pandemia, a UEFA olhou para dois estádios pertinho um do outro, quase que pode ir a pé. São dois quilómetros. Não interessa, dois quilómetros não é nada. As pessoas à noite, nas suas caminhadas, fazem muito mais. Exatamente, não sei dizer. E no norte. Portanto, dois estádios perto, há aqui vários jogos ainda por realizar, portanto, de 12 a 23 de Agosto vamos ter cá, no nosso país, e nomeadamente em Lisboa, esta Liga dos Campeões, esta Final 8. Há vários jogos, e eu digo-te que dos 4 jogos dos oitavos, segunda mão que falta para completar, dois poderão vir cá para cima, para o Dragão e para Guimarães. Desses 4 jogos, o Bayern de Chelsea, o Juventus de Lyon, o Manchester City, Real Madrid e o Barcelona de Naples. Ficando à espera, e já estão apurados, o PSG, o Leipzig, o Atalanta e o Atlético de Madrid. Portanto, para depois haver o sorteio para se definir tudo isto. Portanto, 7 a 8 de Agosto serão estes jogos, depois os quartos 12 e 15, as meias 18 e 19 e a final a 23 de Agosto, final no Estádio da Luz, depois de 2014, com esse Real Atlético de Madrid. Portanto, a cimeira espanhola, nessa altura, veio para Lisboa, com todos os jogos às 8 horas, portanto, naturalmente, esperemos que tudo isto decorra bem, da melhor forma. Então, num ano em que ficamos sem campeonato de Europa, ficamos sem jogos olímpicos, digamos que o grande acontecimento desportivo mundial acaba por ser esta Liga dos Campeões aqui em Lisboa, porque é a única coisa que realmente ficou neste ano de 2020, porque tudo passou para 2021. João, vamos à justiça. E, aqui, deixa-me só completar, que destes jogos que eu falei, em respeito ainda dos oitavos de final, mas depois os outros, dos quartos e das meias, é uma mão só. Ah, exatamente. Portanto, numa situação normal, um jogo de dois países, o outro... Não, não há nada disto, portanto, é um jogo só, e para já sem público. Mas a UEFA, em julho, vai reavaliar tudo isto. Se bem que a palavra final, segundo foi dito, será a do Governo português, é que vai decidir. E a própria UEFA. E a própria UEFA. E a própria UEFA vão ver, vão olhar para este cenário e vão ver se é possível ter alguém no estádio. Porque isto, numa situação normal, era sempre campo cheio. Exatamente. Campo cheio, não há... Agora podemos ter ruas cheias, ruas cheias e é preciso ter cuidado. É preciso ter cuidado. Espanha, Itália, Alemanha, e tudo por aí dentro. Rui, por isso é que as autoridades... Vão ter que estar muito atentas. E claro, as autoridades de saúde, que todos os dias nos falam e nos dizem como é que isto vai, como não vai, etc. Há uma coisa que eles dizem-nos. Nós não somos contra as festas. As festas podem se realizar. Mas façam-nas em família. O problema é quando se faz uma festa e vem gente de várias famílias, de vários filhos, nunca se sabe de onde vem, gente que não está testada e que depois aquilo contamina tudo. Tens o exemplo lá debaixo de Lagos. Exatamente. Não é? Exemplo de Lagos. Agora, em família, as pessoas podem morar naturalmente, se a família tem 10, 15, 20, 50, 100 pessoas, amigo, é família. Não se pode fazer nada. Há famílias grandes. Há famílias que nunca mais acabam. E mesmo assim, há que ter... Agora há outras, não. Há outras restitas. João, vamos... As 10, 15 pessoas. Vamos também às notícias do Varzim neste início de tarde. O que é que há de novo no Clube Palmeiras? Fala-se aqui num reforço. Fala-se. Mas, portanto, ainda não há decisão... Ainda não há o chamado preto no branco, como se costuma dizer. Fala-se aqui de um central brasileiro de 24 anos que jogou no Oliveirense. que é o Michael Douglas, para nome, tem. Michael Douglas tem. A altura também tem. 1,91m. Fala-se que poderá ser um dos reforços para a equipa. Para já é apenas só o viço. Deixa-me relembrar que o futebol de praia está à espera de uma decisão da Federação para começar o respectivo campeonato nacional. Estão abertas as praias, e naturalmente o futebol de praia também, mas eu não estou a ver futebol de praia à porta fechada. Que a praia não tem portas. Pois. A praia é a céu aberto, digamos assim, não é? Uma praia é, pronto, um lugar puro. Sim, mas há restrições, porque as praias também estão com restrições. Poderia haver nesse aspecto. Mas um jogo de futebol numa praia... Depende dos acessos, lá está. Depende dos acessos, depende das praias, depende dos lugares, depende da forma. Como se vai criar um distanciamento das pessoas. Por isso é que a Federação ainda vai decidir. Mas agora e o futsal e o futebol feminino do Varzim, como é que estão? Há a preparar para a próxima época também? Oh, e também já estão a preparar agora. Tudo também está à espera de uma decisão superior para se marcar dadas e calendarizar. Até mesmo o futebol da segunda liga. Está tudo à espera que acabe a primeira para se começar a... Mas quando a primeira estiver mesmo a acabar ali para meios de julho, a Federação ou a Liga vai ter logo que começar a fazer... Aliás, o que faria sentido até era parar uma ou duas semanas e recomeçar, porque férias já os jogadores tiveram durante três meses. Portanto, estar a parar novamente tudo para recomeçar em setembro... Eu diria 15 dias, duas semaninhas. Era duas semaninhas e arrancar, e arrancar. Aquelas primeiras duas semanas de agosto, o campeonato acaba a 26 da primeira liga. De julho. De julho. De julho. 26 de julho. O último fim de semana... Portanto, a meio de agosto poderia perfeitamente começar. Claro, ali a partir de 18, 20 de agosto para a frente já podia começar. Vamos ver o que é que isto... Até porque as férias já aconteceram e pronto. E de meio de agosto para a frente já praticamente quem esteve de férias praticamente começa logo a colaborar, digamos, nas suas atividades ditas normais. Mas tudo isto também é uma incógnita, relativamente ao mês de férias em agosto. O mês de férias em agosto vai ser atípico como tem sido esta situação toda até agora. É assim, que eu saiba, é assim. As empresas já pararam que deviam ter parado, certo? Se as empresas tiverem trabalho para fazer, encomendas para continuar, elas vão continuar e vão continuar a fazer e a trabalhar naturalmente. Não para, porque já pararam o que deviam ter parado. E depois, com tudo isto, com esta pandemia e tudo, virem de férias em agosto, vir criar mais confusão. Há gente que vai ter receio, naturalmente, vai ter receio e não vão querer. Portanto, este ano será mesmo para esquecer, porque o tempo de descanso, o tempo de paragem, já o tiveram. Para o ano será, naturalmente, outra vida, porque, como eu digo, é por férias fazer sacrifícios agora, entrando em 21, vamos deixar o 20-20 para trás, que não nos vai deixar saudades nenhumas. Há anos, há anos bons, há anos felizes. Há outros para esquecer. E 2020 será um ano para fecharmos a página do vazio, não esquecer que sábado há uma Assembleia Geral, 5 da tarde no estádio, é um dia importante, 5 horas da tarde, com o devido distanciamento, convém que as pessoas, enfim... Compareçam. Compareçam e estejam munidas da... Da respectiva máscara. Da respectiva máscara. Convém levar o cartão de sócio, porque pode haver, enfim, à entrada impedimento, de controle, porque tem que haver, o distanciamento, etc, etc, porque há um ponto de ordem de trabalho fundamental, tem a ver com as cotizações, e naturalmente depois aquela meia hora, onde penso eu que a direção vai fazer o ponto da situação relativamente à nova época. Muito bem, vamos chegar por aqui, então, nesta nossa bancada litoral, marcar encontro para hoje oito dias, João, continuação de um ótimo dia. É, ótimo dia, e já agora uma boa semana também. Uma boa semana para todos. E nós chegamos por aqui nesta nossa edição da bancada, tenha a continuação também de um ótimo dia e até para a semana com a bancada litoral.